Música Oi, oi gente linda do meu coração Tudo bom? Hoje eu tava aqui mexendo nas minhas coisas Fazendo uma limpa aqui em casa Porque a gente guarda muita tralha Porém eu não consegui fazer limpa nenhuma Não deu, não foi Não consegui Mexendo nas minhas coisas eu achei muitas relíquias Muitas coisas de quando eu tinha 15 anos, 14 anos, 13 anos, até 10 anos Então faz muito tempo E quando eu começo a relembrar essas coisas Começa a mexer muito comigo E até esses dias eu postei no stories do Instagram E se você não me segue, por favor, segue lá É arroba Daniela Sarotti Eu coloquei no stories algumas fotos antigas de amigos Claro, muito poucas Falta muitos amigos, né? Mas, nossa, aquilo mexeu tanto comigo Porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito de relembrar Tudo que eu vivi, tudo que eu passei Porque eu tive uma infância maravilhosa Eu tive uma adolescência ótima Eu tive muitos amigos Agora na fase adulta a gente não tem tantos amigos assim Porque a nossa vida é muito corrida A gente só quer trabalhar Só quer, né? Fazer as coisas até pra Deus E a gente dedica tanto nosso tempo assim Que acaba se afastando dos amigos Mas muitos, a maioria deles que viveu comigo E teve alguma parte em especial Mora aqui dentro Se você tá assistindo esse vídeo E você já acompanhou a minha trajetória na infância Na adolescência Você tá aqui dentro, tá? Então eu separei algumas coisas Que eu posso dizer que são muito importantes E especiais na minha vida Né? Presentes, objetos, roupas Que eu ganhei Ou que fez parte de algum momento E que eu guardei E que eu quero mostrar pra vocês Como é engraçado você lembrar dessas coisas E o primeiro de tudo que eu vou mostrar pra vocês Acho que é a coisa mais antiga que eu tenho Que é a minha Bíblia Olha o estado que ela tá de mofo, gente Tá muito, muito suja Mas foi a minha primeira Bíblia Que eu já sabia ler Eu ganhei da minha mãe E eu tinha... Quer ver? Ó, a data aqui de alguém que assinou Porque naquela época a gente assinava a Bíblia dos Amigos, né? E aqui tem assinatura da Gabriele Tem assinatura da minha amiga Fernanda Tem assinatura até da Jéssica Oliveira, gente Quer ver a data? 2005 Gente, 12 anos atrás 12 anos Ai meu Deus, que saudade Tem assinatura da Mara Lima Da Mara Lima, gente Ai, mexe muito comigo Muito Ai a minha segunda Bíblia depois dessa aqui Foi aquela Bíblia É a aplicação pessoal da adolescente Que é a rosa famosa Que eu acho que todos os adolescentes da minha época tiveram E ela... Deixa eu ver se eu tenho aqui a data Não, eu não tenho Mas eu tinha ali uns 12, 13 anos Então assim Faz um tempinho, né? Bom, nessa caixinha Eu guardo muitos Muitas lembranças Eu guardo muitas coisas boas Muitas coisas tristes Porque muitas das coisas que estão aqui Eu já não tenho mais contato Ou algumas amigas que já não são mais amigas Que esqueceram Então assim, é complicado de lembrar Mas aqui tem todo tipo de carta Que você imaginar Isso aqui, ó É tudo cartinha, gente Tudo foto Sabe? Olha quanta coisa Como que eu vou jogar isso aqui fora? Não dá! Nossa Cartas... Olha Cartas e cartas escritas Olha o que eu achei O convite de aniversário dos meus 15 anos Olha que bonitinho Ai, gente Nessa época eu era fascinada por roxo Tudo pra mim era roxo Roxo, roxo, roxo Então já imagina Minha festa tinha que ter sido roxa, né? Ai, ó Nos 15 anos Ai, meu Deus Eu vou mostrar então Alguns presentes que eu ganhei Quando eu tinha 15 anos Que eu guardei sim até hoje Então pra provar pra vocês Como eu amava roxo, né? No meu aniversário de 15 anos Eu ganhei Essa... É um lenço, né? Porque tava na época dos lenços Tô na hora de dormir Porque tava na época dos lenços, né? Que a gente usava pra ir pro colégio Todo mundo tinha E eu queria porque queria E quem que me deu foi a Bruna Minha amiga Bruna Eu tenho quase certeza que foi ela Eu não vou dizer quem me deu cada coisa Porque senão eu vou acabar me atrapalhando Que é difícil de lembrar Ai, gente Eu... Como é que a gente lavou uma coisa dessa naquela época? Então eu amava roxo Daí ela me deu o lenço roxo Aí uma coisa que eu ganhei de presente também Foi essa melissa aqui Que na época era bafônica Essa melissa de um... Um dedo só Então, ó Ela tem o cheiro até hoje de melissa Não saiu o cheiro E roxa, né, gente? Nossa, tem até teia de aranha Pra vocês terem uma ideia O próximo presente que eu ganhei de aniversário Foi esse cachorrinho Gente, eu nunca fui assim Fascinada por bichinho de pelúcia Nunca... Nunca gostei muito Até porque eu não tinha muita coisa Eu era fascinada por barbe Mas esse aqui Eu guardei porque eu ganhei De uma pessoa muito especial De uma amiga muito especial Então até hoje, assim Eu não consigo me desfazer Desse e desse aqui também Que eu ganhei no dia dos meus 15 anos São os dois que eu não consigo dar pra ninguém Não consigo dar pra prima Pra criança nenhuma Até quando vem criança aqui em casa Eles ficam bem escondidinhos Pra quem não precisa ficar pegando muito Então são os meus xodózinhos E eu tenho desde os 15 Bom, outra coisa que eu ganhei Do meu aniversário Que eu achei muito legal Que eu tenho até hoje Foi no meu aniversário de 15 anos É esse perfume em pó Gente Alguém já viu perfume em pó? Não? Então vocês vão ver hoje Que naquela época tinha Então eu ganhei Ele tem um cheiro até hoje Até o pó tá aqui dentro Então ele vinha um coraçãozinho assim Aí você bate o pó aqui E passava, né? Tipo um talco, na verdade E eu nunca usei Sempre deixei guardado E ele tem um cheirinho maravilhoso Só que deve estar vencido também, né? Esse talquinho Mas olha que graça Como é que eu vou me desfazer De uma coisinha dessa? Não lembro de quem eu ganhei Não lembro mesmo Mas foi uma coisa que eu achei maravilhoso Que eu amei na época E eu não consigo me desfazer Nem jogar fora, nem nada E tem muitas outras coisas Que eu li no meu aniversário de 15 anos também Que talvez esteja guardado E eu não lembro Então a gente vai pular um pouco A parte da fase Ah não! Tem mais uma coisinha aqui Que eu ganhei Que eu guardei nessa caixinha Que foi de uma pessoa também Muito especial pra mim Na minha adolescência Que eu guardo até hoje Que é essa pulseirinha aqui Infelizmente na época Ela arrebentou Então por isso que eu não uso Senão eu usaria até hoje Mas essa pulseira Nossa! Não tem como se desfazer Mesmo ela estando arrebentada Então foi muito especial Quem me deu E junto veio um cachorrinho Que eu guardo até hoje Eu guardei uma peça de roupa Que assim Eu usei muito 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 Eu usava acho que todos os dias Que eu ia pro colégio Eu usei na sexta Na sétima Na oitava No primeiro Não sei Olha Desde a sexta série Eu usava essa blusa Claro que depois Do primeiro ano Que eu usei ela Só ela Eu usei todos os anos Mas intercalava com outras Mas ela eu usei A minha escolaridade inteira E com essa blusa Eu vivi muitos momentos legais Com os meus amigos Muitos momentos assim Inesquecíveis Momentos que A gente guarda no coração E essa blusa Tava junto Essa blusa aqui Do gorro famoso O famoso gorro de flor Que todo mundo me conhecia Pelo gorro Todo mundo sabia Ai gente Dá uma saudade Chega de dar vontade de chorar Ai eu não consigo me desfazer Eu tinha uma verde também Mas essa aqui foi a que mais Marcou Saudade E também Teve uma época Que eu achei que eu ia ser desenhista Que eu adorava desenhar Então essas Essa daqui faz parte Da minha Dos meus 14 15 anos também Que eu fazia desenho Eu acho que não vai dar pra ver na câmera Mas são dois cadernos Que eu desenhava Desde os 14 anos Então tem muito desenho aqui Muita coisa E por último eu quero mostrar Por último não Que ainda tem uma coisa mais especial ainda Mas Essa agenda aqui Gente Eu tenho ela Acho que desde a minha Quinta série Por aí Que todas as pessoas Que eu amava Que eu gostava Que eram meus melhores amigos Todos que passaram a minha vida E que fizeram parte Mas todas eles assinavam a minha agenda Então quem tá assistindo esse vídeo E fez parte da minha vida Vai lembrar dessa agenda E por último Do último do último Que eu postei no stories E muita gente me perguntou Como assim Daniela? Como assim? É o meu querido Violão Ai meu Deus Eu vou chorar Quando eu tinha Acho que uns 13 anos Na época Desde a minha infância A minha família A maioria da minha família Dos irmãos da minha mãe Moravam em Foz de Iguaçu Então assim Todo final de ano Era pra Foz Teve uma época Que meu pai Arranjou um serviço Acho que na Itaipu Não lembro Então a gente tinha que Uma vez por semana A gente tinha que estar lá Então eu convivi muito Com meus primos de Foz E eles todos Tocavam violão Na época Todo mundo tava aprendendo E o legal É que ninguém aprendeu Com ninguém Todo mundo aprendeu sozinho Vendo revistinha Na internet Daí um aprendia Com o outro Então foi muito legal E eu acabei aprendendo A tocar um pouquinho De violão E até meus primos Que vão assistir esse vídeo Vão lembrar Que era só o ritmo E só uma música Que eu sabia tocar Adivinha qual? Era só Halo Da Beyoncé Só Mais nada E daí depois Eu fui pegando Eu voltei pra casa Quando eu voltava pra casa Aí eu fiz a minha mãe Comprar o violão Pra mim O bendito Cujo Pagou caríssimo No violão Porque ele é um violão Que tem entrada pra caixa Tudo Então Fiz ela comprar Daí aprendi A tocar bastante Coisas Na internet Nunca tive aula Com ninguém Então assim As notas básicas Das básicas Eu sei fazer Sei tocar Tudo Outros ritmos também Eu acabei aprendendo Mas infelizmente O meu violão Trincou aqui Ele quebrou E eu não fui mais Pra Atrás Pra Não fui mais não Eu nunca fui Pra arrumar ele Até se você sabe De alguém aqui em Curitiba Que pode me ajudar Com isso Gente Eu quero consertar Porque eu quero voltar A tocar Necessito Pra gente gravar cor Nesse canal Então Eu acho que o mais especial Pra mim É o violão Porque eu amo Amo esse violão Ele tá todo Empoeirado Foram épocas Muito Especiais Pra mim E eu só tenho que agradecer Muito a Deus Pelas pessoas Que colocou Na minha vida Durante Minha infância Minha adolescência Sempre fui Uma menina Gordinha Uma criança Gordinha Aí a partir Dos 14 anos Eu emagreci De uma vez Mas eu nunca Sofri bullying Por isso Nunca Ninguém Se afastou De mim Por ser Gordinha E eu sempre Fui uma criança Uma pessoa Uma adolescente Muito chata Muito chata Sabe Muito Santa Rona Sempre fui Eu sempre tive Meus princípios Tanto na parte espiritual Quanto na parte de vida Mesmo Então Eu sempre fui muito chata Sempre bati boca Com todo mundo Mas quem realmente Gostava de mim Não saia do meu lado E sabia que não era Só coisas ruins Que tinha em mim Que eram coisas boas Também Que sabiam Tirar de mim Coisas boas Então eu só tenho Que agradecer a Deus Pela minha vida Por tudo Que eu já vivi Mesmo sendo Coisas ruins Ou coisas boas Eu só tenho que A agradecer Então eu vou parar Esse vídeo por aqui Porque daqui a pouco Eu vou chorar Tá Então se você gostou Do vídeo Não esquece De deixar o seu like Pra me ajudar E chega gente Chega, chega, chega Chega Porque senão eu vou chorar Um beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau